Cara, nessa época nós judiavamos, vou abrir mais um parênteses, nós judiavamos muito do D'Ambrose, né? Que é o D'Ambrose, o dono da banda. O D'Ambrose sempre nos pedia, ah, gurizada, eu sei que eu tô fora do estilo de vocês que estão fazendo e tal, mas eu preciso de um cantinho pra mim no palco, vocês têm que de vez em quando, né? Cara, o alemão e o Beto, nós judiavamos tanto do D'Ambrose, por exemplo, chamavam a música pra ele, quando ele saía do palco e ia pro longe da pista, chamavam a música pra ele cantar. Tipo aquelas músicas da época dos CDs que ele ainda cantava, né? Música mais antiga. Puxavam, esse agora é o sucesso dos galponeiros, canta D'Ambrose, que puxava uma introdução dele, e ele se largava de lá numa felicidade. O cara, quando ele botava o pé no palco, trocavam de música. Bah, sacanagem. Eu mandava ele esperar, espera aí, D'Ambrose, mas espera aí, demorou muito, tá louco? Quantas voltas de introdução? Ou se não... Ou se não... E aí ele ficava ali, cara, que nem um cachorrinho abichado lá do palco, assim. Aí puxava a música pra ele cantar. Cara, os guris faziam de sacanagem, assim, ó, puxavam a música pra ele cantar. Ele cantava, cantava um versinho, subia um meio tom. Ah... Ele cantava mais um pedacinho, subia mais meio tomzinho, iam subindo de meio em meio. Que sacanagem, cara. E ele, cara, quando via, ele tava numa gritaria, numa gritaria, e falava... Não dá, o que que tem? A música que não é isso? Ah, tá estranho? O cara, e judiava, assim, dele. O alemão, o cara, judiava tanto dele, como nós tocavamos esses bailes ainda, alguma coisa de baile de casal. E uma vez, o Zé tava no meio da pista, assim, parado, com o prefeito da cidade de Antônio Prado, toda a elite, assim, todos os engravatados ali. E o alemão chegou e disse assim, vou lá dar um beijo na boca do D'Ambrosio. Eu disse, tá louco, homem? Olha com quem ele tá conversando. Vou dar um beijo no D'Ambrosio. Chamou ele primeiro. Ô, velho! Ô, Zé! Chamou ele de longe. Cara, quando ele olhou, aí o alemão só fez assim. Ele só fez assim, o D'Ambrosio só fez... Sabia, né? Cara, eles eram muito arteiros. Mas não deu outra, cara. O alemão enveredou lá, chegou, agarrou ele dos ombros, assim, de costas, virou ele e deu-lhe um beijo, um selo na boca, na frente de todo mundo. Eu amo esse velho, falou pra todo mundo e saiu. Meu Deus! Cara, aquele D'Ambrosio vermelhou, o gringo velho vermelhou de um jeito. Imagina, cara. Não tinha acabamento, cara. Os dois, o alemão e o Beto, não davam junto. Uma vez nós tocamos num baile e, se eu não me engano, foi em Canela e apareceu um rapaz de muleta, de cadeira de roda. E eles, assim, tu não sente vontade de dançar? Pediram pro cara. Daí o cara falou, não, eu nunca dancei, né? Eu não sei o que que é. Então, hoje tu vai dançar. Mas como? Eu vou tocar gaita e tu vai dançar. Eles pegavam o cara no colo, um tocava gaita e o outro tirou o cara da cadeira de roda e dançava no meio da pista, assim, no final do baile, assim, um tocando ole gaita e o outro. Cara, era desse tipo, assim, ó. Meu Deus, rapaz. Não dava, não dava. Os caras juntos não dava. Era só desse pelo, assim. Os gurizinhos não tá pra brincadeira. Não, olha, cara. Tá louco, pelo amor de Deus. Não, olha, cara.